Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje está maravilhosa. Vou fazer um empadão de frango super fácil e ele fica simplesmente delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você gosta de empadão de frango, já pega o papel e a caneta, porque esse vai ser tipo o empadão de frango da sua vida. Sério, gente, fica muito bom. Espero muito que vocês gostem. Se gostam de vídeo, deixe o like, inscreva-se aqui no canal, ativa a notificação, não perda nadinha aí. Vamos parar de rolação e empada pra receita. Então, pessoal, bora lá começar a receitinha. Numa panela, a gente adiciona azeite a gosto e uma colher de sopa de manteiga ou margarina. A gente deixa derreter um pouquinho e depois vai adicionar uma cebola média picada, meio pimentão picado, três dentes de alhos amassadinhos e agora a gente vai fritar tudo isso muito bem até dar aquela murchadinha. Depois de dar essa douradinha, a gente vai adicionar três tomates picadinhos, dá uma mexidinha e em seguida a gente coloca 120 gramas de azeitonas fatiadas, ok? Agora a gente deixa refogar por mais ou menos uns cinco minutinhos. Refogou, agora a gente vai adicionar os temperinhos, tá? Que é bem a gosto. Se vocês gostam de usar aquele temperinho pronto, pode usar. Os meus eu sempre mostro pra vocês, que é o açafrão, o colorau e a pimenta do reino com cominho. Aí eu coloquei uma colher de sopa de colorau, uma colher de chá de açafrão e um pouquinho de pimenta do reino com cominho. Mas aí se quiser usar caldo quinoa, aí fica a critério de vocês. Tô finalizando com um pouquinho de coentro picado, porque era o que tinha aqui, mas se você quiser usar a salsa, também vai ficar muito gostoso. Depois de misturar bem esse temperinho, a gente vai adicionar um quilo de peito de frango cozido e desfiado. O meu peito de frango eu cozinhei com alho e sal, tá? E agora a gente vai misturar, misturar tudo muito bem até esse frango todo incorporar nesse tempero. Recheio pronto e olha que belezinha, super úmido, delicioso. Agora a gente reserva pra ele esfriar por completo. Agora vamos fazer a massa. E aí eu tenho 250 gramas de margarina gelada. Adicionei dois ovos e estou adicionando quatro xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu tô usando é de 200 ml, tá? Coloquei uma pitadinha de sal e agora a gente vai mexer, mexer essa massa até ela ficar numa textura bacana que eu vou mostrar pra vocês. Se for necessário, você pode adicionar mais farinha até ela desgrudar das mãos, mas a minha aí deu super certo. Não precisou adicionar mais nada. Depois de alguns minutinhos sovando a massa, ela vai ficar bem linda assim. Agora a gente vai colocar dentro de um saquinho plástico e vamos levar pra geladeira por mais ou menos uns 30 minutos. Nossa massa já está bem geladinha. Agora a gente vai adicionar ela na forma. Vocês podem ver aí que eu tô usando uma forma de fundo removível porque assim fica muito mais fácil de desenformar ou empadão. Mas se você não tiver uma forma assim, pode fazer em qualquer outra forma que vai dar certo também. O único problema vai ser na hora de desenformar mesmo, tá? E assim a gente vai apertando a massinha e espalhando tudo muito bem pra ficar bem uniforme. Agora vamos rechear. Eu estou colocando metade do recheio. Vou dar aquela espalhadinha e por cima vou colocar um copo e meio de requeijão cremoso. Gente, eu acho que dá um toque super especial, mas se você não tiver o requeijão pode fazer só com frango que fica uma delícia também. Coloquei o requeijão, agora vou colocar a outra metade do recheio. Espalhar tudo muito bem e agora a gente vai cobrir. Eu sempre cubro todas as minhas tortas empadões com tirinhas porque eu acho que fica super lindo e bem gostoso também. Prontinho, minha torta já está bem linda, gente. Mas aí vocês podem usar a imaginação e enfeitar por cima da forma que preferir, ok? Agora eu estou passando gema pra ela ficar bem douradinha e vamos levar em forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uma hora. Prontinho, meus amores. Uma hora de forno e olha que coisa mais linda e deliciosa. Agora vamos parar de falar e bora se deliciar! Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, viram que delícia que ficou e que facinho de fazer, gente? Não tem segredo. Esse recheio fica super úmido, delicioso. Como eu falei no vídeo, não precisa colocar o requeijão se você não quiser. É que o requeijão dá aquele toque especial, né? Mas, gente, o recheio fica super molhadinho, dá super assim pra usar ele sozinho. E a massa super sequinha, assim, pra gente, fica bom demais. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação do meu Bernadinha aí, corre lá no Instagram pra me seguir, que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Até isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo.